Situação muito difícil, né? E você viu que com a interdição parcial da Evangelina Rosa, essas outras quatro maternidades em Teresina podem receber grávidas de baixo e médio risco nos bairros Buenos Aires, de Seu, Satélite e Promorá. No interior também há unidades de saúde prontas para receber as futuras mães, dependendo da complexidade de cada caso. Vamos entender mais sobre essa classificação de risco na reportagem de Mayra Monteiro. Com a interdição ética, só poderão ser atendidas na maternidade Dona Evangelina Rosa as gestantes que forem classificadas como casos de alta complexidade, ou seja, aquelas que já tenham tido doenças que antecedem a gravidez, como diabetes, hipertensão e problemas cardíacos, ou ainda tenham desenvolvido patologia na gravidez, como eclâmpsia e má formação do feto. Em casos de baixa e média complexidade, as grávidas devem procurar atendimento nas unidades básicas de saúde ou maternidades do município. Gestantes com idade entre 18 e 35 anos, sem antecedentes obstétricos negativos, não fumantes, que não ingerem bebidas alcoólicas ou outras drogas ilícitas, são classificadas como de baixo risco, e não podem ser atendidas na Evangelina Rosa durante o período de interdição. Assim como aquelas que são menores de 18 anos, ou tenham 35 anos e estejam na primeira gestação, sejam obesas ou fumantes. Essas são consideradas de médio risco. Para ter certeza do grau de risco da gravidez, a mulher deve procurar o médico e fazer o pré-natal. Faça uma avaliação obstétrica com o pré-natalista ou com o médico na urgência, para que então ela possa ser classificada. Lembrando que a maternidade de Evangelina Rosa, ela está sob interdição, ela não está fechada. O que significa dizer que ela pode procurar, inclusive, a própria maternidade para ser classificada. Uma vez que ela não se enquadre no alto risco, ela vai ser referenciada para as demais maternidades. É importante esclarecer que a gestante tem o direito de escolher o local onde prefere parir. Aqui em Teresina, além da maternidade Dona Evangelina Rosa, existem outras quatro maternidades da rede pública. No interior, o atendimento pode ser feito nas cidades de Parnaíba, Esperantina, Lusilândia, Barras, Piripiri, Campo Maior, Valença, Curimatá, Corrente, Bom Jesus e Uruçuí, além das cidades de Floriano e Picos. O governador Wellington Dias falou sobre a obra de construção de uma nova maternidade na capital. Tomei a providência da construção de uma nova sede, de uma maternidade, uma maternidade que possa trabalhar a proteção da mulher e do bebê, da descentralização, já fizemos para várias regiões do Estado, que determinei ao secretário, ele está lá adotando todas as medidas para garantir o pleno funcionamento. Os recursos me asseguraram, foi repassado, e o objetivo é garantir as condições.